Fala cozinheiros! Quer aprender a fazer essa batata gratinada? Então fica de olho no vídeo e bora pra receita! Galera, pega uma batata, coloca dentro de um saco plástico, amarra, faz um furo e vamos colocar no micro-ondas. 4 minutos galera, vamos retirar agora, corte a batata em rodelas, agora reserva. Numa panela, coloque manteiga, alho, cebola, mexa um pouco, adicione farinha, vamos mexer, agora adiciona o leite, vamos adicionar também creme de leite, requeijão, noz moscada, pimenta, sal, pouco sal galera, mexa até espessar, dessa forma aqui, beleza cozinheiros? Agora coloca as batatas numa travessa, coloca o nosso creme, leva pro forno, gratinou, gratinou, tira, coloca queijo, coloca orégano, volta pro forno, até dourar. Ok galera? Cozinheiros, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima! Fui! Tchau!